Um cliente pagou, via Internet Bank, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são R$ 4,200, R$ 13,800, R$ 2,600 e R$ 7,400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias, após o vencimento, são cobrados juros simples, a taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial, 30 dias, o valor total pago em reais por essas quatro duplicatas vencidas foi de... Então, ficou muito claro para a gente aqui, interpretando, que é uma questão sobre juros simples. É isso? Pagamentos com atrasos até 30 dias, pagamentos até 30 dias após o vencimento, serão cobrados juros simples. Então, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre juros simples. E nessa questão de juros simples, ele quer saber o montante dessa dívida, quanto o cliente pagou, ele quer saber o valor total pago. Então, primeira etapa, ok, eu já interpretei a questão, eu já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver, técnica R. Para resolver, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe o comando. Então, para resolver uma questãozinha de juros simples, você tem que usar a fórmula. É só você não inventar. Ah, vou fazer de cabeça, porque os juros são constantes. Não, você vai usar a fórmula. Apenas siga o método. Beleza? Então, é isso. Juros simples, qual é o bizu? Usar a fórmula. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Qual é a formulazinha dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. Legal? Então, aplicando aqui a fórmula, então, com os valores que eu tenho, eu já posso aplicar a fórmula. Só que, malandramente, qual é a jogada aqui? Como é o mesmo prazo, elas estão vencidas exatamente 12 dias. Então, é o mesmo prazo de atraso. Está com o mesmo prazo aqui de atraso. E a taxa é a mesma. Então, eu posso fazer uma coisa só. Então, eu vou transformar essas quatro duplicatas em uma só. Então, se eu somar aqui, 4,200, mais 3,800, mais 2,600, mais 7,400, isso daí vai dar 18 mil. Então, é como se fosse uma única duplicata no valor de 18 mil. Então, ficaria ali, juros é igual a 18 mil. Mesmo prazo e mesma taxa. Por isso que eu posso fazer isso daí. Juntei e fiz uma coisa só. Aí vai ser 18 mil vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, 12 dias passando pra meses é 12 e 30 avos do mês. Aí tem que simplificar. Ó, eu vou simplificar aqui por 6, ó. Aí vai dar 2 quintos. Então, 12 dias é 2 quintos do mês. Então, aqui eu vou colocar 2 quintos. Por quê? Porque taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Legal? Somebody love. Não chora não, bebê. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Tem que estar em dia com a matemática básica. 18 mil, ó. Vou passar o facão aqui, ó. 18 mil por 5. Já vou simplificar. Quanto é que dá 18 mil dividido por 5? Vai dar 13,600. Então, vai ficar ali, ó. Juros é igual a 13,600 vezes 6, vezes 2. Dividido por quanto? Por 100. Não pode esquecer do 100. Aí, o que o tio Marcão vai fazer aqui agora? Vai cortar o zerinho. Pou, pou. Pou, pou. E vou multiplicar aqui o que sobrou. Multiplicando ali a galera que sobrou, isso daí vai dar 432. Legal. Só que isso daí foi os juros cobrados. Agora, eu tenho que encontrar a multa. Qual é o valor da multa? Sempre cai uma dessa na caixa, sempre cai uma dessa no Banco do Brasil. Ó, botei até no premonição uma parecida. Ó, qual é o valor da multa? 2%. Então, eu vou pegar 2% de 18,000. Isso daí vai dar quanto? Como é que eu faço essa continha? Corta dois zeros. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. 180 vezes 2 vai dar 360. Então, somando ali, eu tenho como encontrar o montante. Qual é o total, né? Qual é o montante? Ele não quer saber o total? Vai ser 18.000. Mais 432. Mais 360. Isso aí vai dar 18. 792. Olhando ali, qual é a opção? Correta. Gabarito letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da caixa econômica? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê, família? A antecipação vai fazer toda a diferença. Olha o que nós oferecemos para você decolar. Se liga na parada. Se liga na parada. Um módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Sem a base, você não vai evoluir. Um curso, um módulo completasso de matemática financeira. E o mais importante, aqui no MPP, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte Tirar Dúvida do aluno. Além de ter um chat à sua disposição dentro da plataforma. E, se parássemos aqui, já seria sensacional o nosso curso. Só que fomos além. Estamos te dando quatro bônus. Bônus 1. Você vai levar um curso específico de técnico bancário, com um curso teórico de probabilidade estatística. Um curso de exercícios da Cisgrã Rio. Um cronograma, para você fechar esse edital em sete semanas. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Ou seja, totalizando um ano. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí a quantia de padaria. 217. Aí você vai somando aqui os valores. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso com um mega desconto por 12 de R$ 30,72. Se você gostou, se você quer antecipar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo, tem o link do curso, tem o nosso contato. E eu vou deixar também aqui na telinha o nosso contato para você, caso você tenha alguma dúvida. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Pintou alguma dúvida, quer mais informações? Entre em contato com o Júnior. Então, aqui é para decolar. Beleza? Te espero lá nas aulas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Até logo. E aí É